Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, a proposta agora é exercitar os módulos 108 e 109. Esses módulos vão falar para vocês a respeito dos gráficos, da função do primeiro grau. E a proposta é trazer exercícios que diz respeito a esse assunto. Tá legal? Então vamos lá. Dados os pontos A e B, o A possui as coordenadas 3 para X e menos 2 para Y. O B possui 7 para X e 1 para Y. E aí, a partir desses dois pontos, a gente precisa, então, determinar a lei de formação da função. Então, olha só. Imagine, então, que você tem aqui o ponto A e aqui você tem o ponto B. E aí você tem esse tipo de gráfico. Eu coloquei ali de maneira genérica, porque a gente ainda nem sabe qual é o comportamento dessa função. A gente não sabe se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é uma constante. Então a gente pegou os dois pontos no espaço e aí traçou ali a reta que a gente pretende determinar a função. Tudo bem? Então vamos lá. F de X é igual a AX mais B. E aí a gente substitui o primeiro par ordenado. No lugar de F de X eu boto menos 2. No lugar de X eu boto 3. Então eu vou ficar com 3A mais B. Bom, usando essa mesma lei de formação da função do primeiro grau de forma genérica, a gente usa agora o segundo ponto. Note que X é 7 e F de X é 1. Então vai ficar 1 igual a 7A mais B. Bom, o que vocês devem ter notado? Que nós chegamos a um sistema de equações do primeiro grau. Se a gente conseguir descobrir quem é A e quem é B, a gente fecha a questão. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro o que a gente pode fazer? A gente pode usar o princípio aditivo, né? Então eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 1. E daí nós vamos encontrar o seguinte. 2 igual a menos 3A menos B. E aí de baixo, como eu não multipliquei por absolutamente nada, continua a mesma coisa. Então vai ficar 1 igual a 7A mais B. Usando ali o princípio aditivo, né? Método de adição para a resolução de sistema, temos o cancelamento de mais B com menos B. E daí a gente conclui 7A tira 3A e fica 4A. 1 soma com 2 vai dar 3. Portanto, o A é igual a 3 quartos. Tá legal? Então a gente acaba de descobrir o valor de A. Para descobrir o valor de B, você pode usar a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta equação. Qualquer uma delas vai te dar o valor de B. Eu vou usar a primeira. Então eu tenho ali menos 2 igual a 3 vezes o A, que é 3 quartos, mais o B. Olha como é que vai ficar, pessoal. Menos 2 igual a 9 quartos, mais B. Passando lá para o segundo membro, né? Passando 9 quartos para o primeiro membro, eu tenho menos 2 menos 9 quartos, igual a B. Note que agora eu preciso fazer o MMC, né? Lá no primeiro membro. Então o MMC entre 1 e 4 é 4. Então eu tenho ali, ó, 4 que multiplica menos 2, menos 8. 1 que multiplica menos 9, menos 9. E aí qual é a conclusão que a gente chega? que o valor de B é menos 17 quartos. Tudo bem? Então esse é o valor de B. Agora, pessoal, qual seria então a lei de formação da nossa função? Para fechar a questão, a gente não tinha aprendido que a função é f de x é igual a ax mais B? Agora ficou simples, ó. f de x vai ser igual a ax. Quem é o A? 3 quartos. Então está aqui, ó. 3 quartos de x. Quem é o B? Menos 17 quartos. Então está aqui, ó. Menos 17 quartos. Tudo bem? Então está aí, pessoal. Essa é a lei de formação da nossa função. Vou trazer outro exemplo para a gente. Olá, pessoal. Pessoal, trouxe agora mais um exemplo para a gente treinar. Preste atenção. Observe o gráfico. Nesse gráfico, pessoal, coloquei de maneira resumida o seguinte. Nós temos ali Cx, o custo total. Rx, a receita total. Bom, graficamente, o que a gente tem? Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui o eixo x, que representa a quantidade de produtos produzidos. No y, tem o valor em reais. Y igual a Rx é a receita. Receita é quando você pega um produto que você produziu e você vende. O valor que você arrecada é a receita. Cx é o custo. O custo é quanto você gastou para produzir esse produto. Tudo bem? Bom, vou interpretar o gráfico junto com vocês. Quando a gente produz 800 produtos, a gente tem um custo de 4 mil reais. Tá bom? Bom, e qual é a nossa receita quando a gente vende esses 800 produtos? A receita, ela também é de 4 mil reais. Portanto, na produção e venda dos 800 produtos, você não tem lucro algum. Você simplesmente empatou o dinheiro. Essa é a maneira que a gente costuma usar. Você produziu 800 produtos, vendeu os 800 produtos e o custo dessa produção ficou igual à sua receita. Tá legal? Então tá. Agora, o que a gente vai fazer? A partir de 800 produtos, você começa a ter lucro. Porque você pode perceber que o gráfico que representa a receita, ele está na parte superior em relação ao gráfico que representa o custo. Tudo bem? E aí, olha a pergunta do problema. Qual é o lucro na venda de 2 mil produtos? Ora, precisamos então calcular qual é o custo de 2 mil produtos. Depois, qual é a receita com a venda desses 2 mil produtos e depois subtrair um do outro. Tudo bem? Então vamos lá. Vou começar escrevendo a função da receita. Olha só. Ela tem origem em zero. Então é o gráfico de uma função linear. Então ela é da forma AX. Porque o B é zero. Tudo bem? Então vamos para o seguinte, pessoal. Se a gente coloca X igual a 800. Então a gente tem aqui 800A. Certo? É igual a 4 mil. Portanto, qual é a conclusão que a gente chega? Que o valor do A vai ser, na verdade, 4 mil dividido por 800. Cancela os 2,0 com os 2,0. 30 por 8 vai dar 5. Então o valor do A é 5. Portanto, a receita é exatamente 5X. Esse é o valor, a função que determina a receita. Agora vamos construir a função que determina o custo. Olha lá. CX vai ser igual a AX mais B. Note que o B é 1.600. Bom, se a gente coloca X igual a 800. Então a gente tem 800A. X igual a 800. Eu tenho 4 mil. Então CX vai ser igual a 4 mil. Note que todos esses valores podem ser simplificados. Aqui, se eu corto, por exemplo, 2,0 no primeiro, 2,0 no segundo e 2,0 ali, eu tenho o quê? 40, 8A e 16. Ainda posso simplificar todo mundo por 8. Então se eu simplificar todo mundo por 8, aqui eu vou encontrar 5. Aqui eu vou encontrar A e aqui eu vou encontrar 2. O 2 vai para o primeiro membro negativo. Então eu vou concluir que o A é igual a 3. Portanto, pessoal, a função que determina o custo é a seguinte. 3X mais 1.600. Está legal? Então está aí. De posse dessas duas funções, a gente pode criar a função lucro. A função lucro é o quê? Receita menos custo. E aí a função lucro vai ser o seguinte. 5X menos 3X menos 1.600. Por que ficou menos menos? Se eu coloco menos aqui na frente, eu troco o sinal do primeiro termo e troco o sinal do segundo termo. Portanto, a função lucro será 2X menos 1.600. Foi? Legal, né? Agora presta atenção na pergunta. Qual é o lucro na venda de 2.000 produtos? Aí ficou fácil. O lucro na venda de 2.000 produtos vai ser igual a 2 vezes 2.000 menos 1.600. 2 vezes 2.000 dá 4.000. 4.000 menos 1.600. Vamos encontrar 2.400 reais de lucro. Resposta R. Cifrão. Já que estamos falando de dinheiro, lucro de 2.400 reais. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a questão, tenham gostado da nossa aula de exercício. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!